Oi e aí senhoras e senhores trazendo aqui mais um deck agro exatamente falou em deck agro você já sabe qual é o canal do YouTube que você vai encontrar os melhores de toda a runa interna isso então esse que é um deck sensacional e cara é um deck de que eu agro mano é que eu leona e é absurdo de forte isso aqui e cara já vou te adiantar que esse deck aquele não é banho Beleza você percebe não tem dizimar não tem fervor o deck não é banho então toma cuidado deck banho que a gente faz coloca um monte de bichinho barato vai sacrificando mesmo os bichinhos depois vai matando com fervor para no final finalizar com dizimar que aquele danos e um banho aqui não aqui não tem isso aqui a gente vai valorizar o borde a gente vai valorizar o campo então é um deck que eu por exemplo aranda do México duas unidades e tal a gente tem aqui ó cartas que crescem cartas que que bufa todo mundo né então aqui são cartas que querem ficar no campo porque porque a gente tem aqui aquele que bufa todo mundo e aí todo mundo bufado ela vai o pau mais rápido e também o borde vai macetar mais de grãos assim então imagina tu ter cinco unidades no borde e desce aquele na 5 cara é mais um para todo mundo é praticamente aí uma visão de graça cara aquele é uma visão de graça vocês estão ligado que visão custa três ó vamos olhar aqui ó visão custa três e obviamente quando é descartado ela vem de graça né mas cara aqui é isso aqui ó aqui eu virou uma visão cara e pega a visão pega a visão então é isso olha o seu do deck é muito bacana claro tem havum aqui depois que você conseguir ficar com havum leona acabou o jogo também porque o cara não vai nem conseguir se colocar e aqui tá a carta-chave do dedo chumbo o que é que era roubado em demácia mobilização aí agora o que é que a gente vai fazer aqui com o deck de nox mobilizar e para mobilização surtir muito efeito que a gente precisa ter borde grande então cuidado evita fazer algumas trocas é que não forem necessárias né porque o deck aqui ó show de bola como você vai ver a seguir ó começando aqui ó com o nosso título de calculista quem viu viu hein vamos enfrentar um dex e essa né que é o Darius é Darius de Blanc ó a mão veio muito boa bem curvadinha com amanhecer bem curvadinha vamos manter isso aqui o deck do cara é dieta então temos temos que tomar cuidado inclusive vou trazer esse deck aqui para o canal hein vou trazer vou trazer se preparar para se prepara que a gente vai trazer muito em breve isso daí ó primeiro e já foi baixado aqui interessante ele ter blocado significa que ele não tem um yeti de oito manas na mão ele não tem ele tivesse não teria baixado yeti a tentar colocar o segundo para baixar subitamente né e vamos lá ó isso aqui nossa aqui pode ser bom hein a minha armadura é o sol porque a gente vai vir com a protetora por eu sei que guardião do sol é insano mas cara essa carta aqui é é muito forte mano a gente vai botar o soldado aqui só para dar aquela amaciada na carne já né para dar aquela amaciadazinha o cara com certeza vai blocar o quatro três aqui né mas ele vai me pegar pegar o leblanc né e tá tomando oito de dano e a gente tá continuando e estranho cara vai ter alguma coisa aqui é um trochante né cara quer ficar vivo né quer ficar mas ele matou um só a gente tem três unidades no borde ainda e tipo isso é o que importa né a gente vai vir agora com guardião do sol e depois nas cinco eu acho que vem com Leona batendo ferozmente aí mano ferozmente e como eu falei ó esse deck quer ter borde chat esse deck quer ter borde e aí o cara que lute pô o cara que lute olha só o que eu tô falando cinco unidades no turno quatro turno cinco vem quente esse turno poderia ser aquele poderia ser aquele bufando todo mundo vai ser a Leona e aí a Leona é melhor ainda que além de estudar a Leblanc agora a gente vai ter desafiar para puxar alguém eu sou isso é muito forte isso aqui vai crescer também ó veja como cresceu e aqui a gente tem a pastora a pastora não pastor e aí esse pastor ele pode dar armas para por exemplo o guardião do sol para Leona e aí você encontra um sobrepujar encontra cartas muito bacanas né então por exemplo aqui ó e eu vou puxar o Yeti porque a Leona tem barreira não morre e aí o cara vai ter que blocar o quatro cinco um o três três né E aí ou ele vai blocar o 32 mesmo né a nossa criou uma cópia do Yeti não pode aí a mata meu Deus ele mesmo os caras vão dizer que é ator aqui tá vendo ó e o cara criou Nossa velho cara foi criar uma cópia do Yeti para depois baixar dois Yeti se baixar o outro sub tá ligado só que ele esqueceu que quando ele deu um dano no Yeti a Leona ia matar o Yeti dele mano mas tá lá vocês viram como o deck funciona né borde amplo e cabeçada ó bora lá contra deck de Mono Leblanc cara será que é outro deck de Yeti caramba só tem deck de Yeti agora nesse jogo é pô vamos lá tocar mão bacana também essa protetora do crepuscular aqui ela vai ser muito interessante se a gente tiver um borde grande de amanhecer hein muito interessante ela é tipo um banema por duas manos cara um banema por duas manos é sacanagem de bom muito bom mesmo ó lá já passou três aqui humildezinho três de dano sempre humilde sempre humilde e o cara mandou um brauzinho aqui em conhece a gente em conhece a gente em Olá cara vai criar um BERMA O que é um efe no topo do deck né E aí E aí E aí E aí E aí E aí e a deixa eu pensar aqui ó e aí 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 EU é melhor garantir cinco né o cara eu ia passar o cara desenvolveu e aí tinha tomar e guinifar com um soldado mano cara tomar mano e tomar mas eu não quis fazer o teste porque se ele aceita o passe aí ia ser complicado demais para gente pô aí tá maluco aí não ia dar não pô aí não ia dar não vou poupar duas ruas por conta da cascata né conta da cascata o outro outra protetora né cara vai ser forte aqui em outra protetora que vai ser forte demais a cada rodada a primeira vez que você atacar com a lato se for mais de poder mobilize né ou não queria fazer isso aqui não mas eu vou estudar agora mano vou estudar de agora e eu vou vim com a protetora no fã só ela mesmo né ó a parada é que essa protetora se eu substituir essa aranhinha para o cara não tem desafio né velho e se eu bater eu tô passando 2 4 6 8 12 aí ele bloca isso aqui eu vou vim com isso aqui mano vou vim o cara não tem desafio mano não tem como pô isso aqui foi absurdo aqui olha isso cara que poder fazer isso aqui mano e a palavra vai criar outro yetezinho não tá ó e se eu der mais um mais zero e essa aqui vai para quatro aqui fica com cinco né eu vou economizar a carta também né bicho vamos economizar a carta aqui ó mandou o shen ou e agora hein tô com medo aqui ele vai blocar o outro aqui né provavelmente ó ó isso aqui é tem cheiro de vitória aqui hein tem cheiro de vitória e parece uma vitória e e será que é no limitezinho no limite depois se bane uma por duas mãos é sacanagem que carta boa e carta boa cara olha isso nossa troll shant putz não conseguimos a vitória não não conseguimos a vitória mas tá bom e na próxima o cara vai mobilizar para caramba com o yete só que a gente vai ter o ravum em a próxima vamos ter o ravum aí oi que a gente troca aqui com esse yete dá para trocar na verdade com os dois aqui se ele bater e eu vou trocar aqui e eu vou blocar essa um ele mobilizou de novo né e se ele tem outro troll shant aí e o cara é bom em o cara é bom de troll shant cara é bom a gente tá vindo de ravum aqui porque ganha uma carta e cria um excelente bloco para o yete né um excelente bloco para o yete aqui bom e aí eu bloco aqui sem nem pensar cara apesar de que eu consigo dar a ser doutrina com protetora na próxima que vai dar mais um mais um para todo mundo aqui o caraca reputação aqui o cara tá brabo aqui hein o e é que acorrentado aqui o cara veio um fire mas posso ser com a mana só tem duas cartas em vamos vamos ver agora o que dá para fazer aqui ó e eu pensei que forte hein e eu vou entregar o um pão é vou entregar o pombo vou entregar Pô, tem que entregar porque... Senão a vaca vai pro brejo, mano. Senão a vaca vai pro brejo aqui. É muita pouca vida pra ter, né? Eu venho de sacerdotisa solar aqui. A gente amanhece. Ou simplesmente a gente vende Kayle, né? Pô, lembrando que a Kayle, ó... Mais um, mais um pra todo mundo. Depois vende Kayle bolada. E aí quando bater, segura, hein? Quando bater, segura. Olha o que eu falei no deck. Borde amplo, o bagulho é louco, hein? Ó, toma Kayle, toma. Brau, olha a potência da criança. Olha a potência, hein? Ó lá. E agora é só bater e esperar, mano. Olha isso, mano. 14, cara. Quase, quase ela flipou, hein? Quase ela flipou, mas tá lá, ó. Que deck insano, cara. Pô, isso aqui tá sacanagem. Esse é o novo agro, cara. O novo agro tá com... Dos melhores in-hates desse jogo aqui agora. A gravitude de Kayle, né? Kayle, né? Quem diria, hein? Quem diria? Ó, então vamos lá. Terceiro jogo aqui com deck. Contra Ryze. Contra Mono Ryze, chat. Ixi, a mão tá ruim. Com certeza que eu vou trocar. Porque contra Ryze, a gente tem que tentar... É... Bateu o quanto antes. A gente tem que tentar macetar aqui o quanto antes. Ó, agora a cova veio boa, né? Tu não tem retaguarda. Tu não tem dois escudeira. E aí o Ryze não vai ter muito o que parar nesse comecinho e tal. Então é bem interessante. Outra coisa aqui. O Shumpo... Em um... Uma partida contra Ryze... Pode ser fundamental pra vitória. Porque, por exemplo, às vezes o Ryze consegue segurar naquele momento. Só que você mobilizando na partida... Ah, é insano, é insano. Ó, vamos aqui com a 3-2. Pô, a gente ganhou um follow offline, hein? Que a gente nem tá fazendo live agora. Isso aqui é parte daí... Ah, monaridão. Vai aí, perdemos. Aí não tem como, pô. Aí não tem como. Ó, a gente tá fazendo aqui, ó. É... Pô, aí GG, perder. Não tem como, não. A gente tá fazendo aqui partidas inéditas, chatos. Inéditas. Não deu pra fazer live. Mas, pô, tô querendo me comprometer muito com vocês aí. Eu tô... Eu tinha uma horinha aqui, livre aqui. Me dediquei aqui pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Pra vocês não ficarem sem vídeo aí, meu dia. Senão a galera não almoça. Então, vocês não almoçam aí. Vai brigar comigo, mas... Mas, pô, é isso. A gente tá na correria aqui, mas tá... Tá dando certo aqui. Tá dando certo. Vou botar a aranha, né? Porque vai que ele bota aqui... Uma coisa aí bizarra. Pra segurar. A gente tá... Tá fazendo o que pode aqui. Pra fazer o canal... Começar a bombar de novo, né? Vamos lá. Ó, a gente tem Q1 na mão. Tem Ravum. Como a roda dá 5 a torno de defesa, provavelmente a gente vem com Ravum nas 5, Q1 nas 6. E, ó... Inclusive, já deixa o like no YouTube aí, ó. Deixa o like. Se é novo aqui no canal, já se inscreve. Porque a gente aqui vai ter, ó... Por mais 2 de custo na protetora, aí é sacanagem. Por menos 2 de poder no guinifar, pô, aí é sacanagem. Aí é brincadeira. Olha isso, mano. Pô, aí é sacanagem. Ó, o que eu falei, mano. O canal de novo é complicado, Edgar, o novo, mano. Pô, sacanagem, mano. Não importa. O que importa? É isso. Então, a gente tá tentando se dedicar, tá na correria aqui. Uma hora a gente tá fazendo o canal funcionar. Inclusive, até o canal de finanças também. A gente tá arrumando tempo aí pra tudo aí. É isso. Inclusive, se não conhece o canal de finanças, a gente tem um canal de finanças chamado Controle Financeiro. Só colocar aí no YouTube aí que você vai encontrar. A gente tá trazendo um monte de conteúdo bacana aí se você tem interesse nesses temas também. Porque, lembrando, eu sou professor de matemática, né? E aí, eu vou dar disciplina de educação financeira no novo ensino médio. Então, pô, por que não aliar isso com um canal pra me ajudar na aula? E aí, de certa forma, também ajudar a galera do YouTube de modo geral, né? Pô, o cara passou aqui. O cara passou. Eu vou meter um retaguarda aqui e vou esperar. Por mais que o Guinefalco não funcione aqui, eu vou botar e vou tentar depois vir com o Guinefalco tentando mobilizar com tudo aí. E aí, como eu vou começar a dar essas aulas, já pra ter... Pra eu me forçar também a estudar um pouco mais e tal, pra dar uma aula com mais qualidade. Resolvi criar o canal. Controle Financeiro, só buscar aí. Já tem quatro vídeos, conteúdo tá insano, hein? E, pô, e parece que o Rise aqui tô... Essa aqui parece que não vai valer, não. Mas, ó... Cara, ultimamente a gente tá fazendo o Rise que tá... Mano, o que a gente tá fazendo de Rise que tá... Não tá inscrito, mano. Não tá inscrito. É isso. Aí se... E no canal Controle Financeiro, os caras diziam, pô... Aí é brincadeira, Nelly Games. Tu agroplayer botou o nome de Controle no canal, aí é brincadeira, hein? Mas, ó... Mas vai dar... Vai dar bom, vai dar bom. Aqui tá... Tá tudo sob controle. O cara desceu uma carta de graça aqui, mas... A gente tá botando muita pressão, né? A próxima... Ravun e Akei vai cantar, hein? Putz, vai blocar o retaguarda, vai matar o... Oxi! Assim, mano. Achei que o cara ia blocar esse retaguarda aqui. Eu ia dizer que tá trolando. Mas, ó... Agora, turno cinco. Ravun, se o cara desenvolver o Ryze, ele não tem como botar outro monumento. E aí, depois, turno seis Akei, bufando o borde todo e vindo insana, né? Leona. Caramba, Leona, hein? Pô. Leona aqui. Agora... Agora... Mano! Que combo foi esse de Ryze Swinner, mano? Cara, isso aqui foi insano, hein? Isso aqui... Pô, por essa eu não esperava, hein? Esse jogador de Ryze me surpreendeu, chato. Um cara me surpreendeu aqui de Ryze, hein? O cara é bom. Ó, então... Depois dessa... Desse mechame, né? Que o Ryze fez. Vamos pra quarta parte daqui, pô. Mas, pelo menos... Sei lá, perdeu um jogo também, né? Porque... Pô, só ganhar aí é brincadeira. Os caras vão achar que... O deck é muito bom, pô. Vamos tentar perder um aqui. Mas o deck é bom mesmo. O deck é bom mesmo. Brincadeiras à parte aqui. Pô, vocês vão ver que aqui vai ser absurdo, cara. Que vai ser absurdo. Mas vamos jogar mais um aqui pra tentar fechar pelo menos 4-0 com o deck, hein? Ó lá, o combo já... Já deu, né? Toma. Já fez a brava. E, pô, cara, Guine Falco é bom, hein? E Guine Falco em deck agro é muito bom, mano. Ó lá, botou um Jax. Eu tomo os 3 de dano safe. Tomo. E na próxima, que é meu turno de atacar, aí sim eu vou chunar o menino Jax, mano. Aí eu vou chunar o menino Jax. Eu vim com 2 pombo. E o bagulho vai ser louco, hein? E, ó, esse deck aqui de... De Jax, olha... Às vezes o cara dá uma brincadeira e fica com as coisinhas pesadas. Cara, talvez ele nem baixe nada, hein? E se ele não baixar nada agora, o pombo vai bombar, mano. Ó, sorte dele que ele baixou o náufrago aqui. Mas, cara, o pombo aqui vai fazer a diferença aqui, hein? Ó, bora lá de pombo aqui. Vai ser pombo... Pô, vai ser nesse aqui mesmo. Eu quero deixar os pombo 3-3 pra ser um pouquinho mais forte, né? Ó, vamos lá, ó. Insano aqui, hein? Ó, já matou um pombo aqui, tá de boa. Mas, ó, só tem um Jax no campo. Ele só tem unidade na próxima, no máximo ele vai baixar um. Aí a gente vai botar uma Leona aqui, já estuna alguém que ele botou. Toma pouco dano, o cara não vai vir com o Jax. Nossa! Agora aqui, melhor ainda, hein? Eu já vou vim, já... Eu vou vim de Guirifalco mesmo, cara. Vai não tomar dano desse Jax pro Jax no par também, né? Se o Jax no par, aí fica complicado. Eu acho que eu só vou desenvolver isso. Só se ele bater. Se ele bater o cavé, vai bater cavé, né? Pô, contra a vé eu não consigo, né? Contra a vé aí. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar a escudeira. E aí, eu vou substituir a aranha pela Leona na próxima. Cara, olha essa véia, mano! Meu Deus do céu, mano! Olha essa véia! 55 anos batendo como se tivesse 25, tá ligado? Pô, o cara andou assistindo o vídeo do canal, hein? O cara sabe jogar de véia. O cara... O cara sabe jogar de véia, chat, ó. Leona agora vai chanar a véia. Que, por incrível que pareça, é a carta mais forte do cara. E aí, a gente vai matar o Jax. A gente mata o Jax pra Leona. E vai passar um dano do caramba, hein? Um dano do caramba aqui. Ó, véia não bloca. Véia não vai blocar não, hein? Ó, véia... A gente já resolveu aqui a véia, né? Puts, mano. Aí eu não consigo, né? Aí não consegue, né? Ó, o pombo... Ele vai pombar aqui. Eu vou puxar isso aqui porque eu quero manter minha Leona viva, né, chat? Pô, quero manter a Leona viva também, né? Porque nós também, ai, foi de Deus. Puts, aí mataram a Leona aqui, hein? Mataram e portas e portas. Mas, ó... Não é tão ruim assim porque, dependendo do que aconteça, a gente vem com a Leona stunando os Jax, né? Caso esse Jax fique muito grande e assuste a gente, né? Vamos ver o que é que ele vai fazer, cara. Eu tomo seis do Jax. Não, o Jax vai ganhar três. O Jax já passa no nove. Dá pra blocar os outros dois aqui, né? Não quero vir com o Leona ainda, não. Dá pra ficar vivo ainda. Dá pra ficar vivo porque na próxima... A gente tem como estunar alguém com a Leona, né? A Leona vai estar flipada, vai que, sei lá, apareça alguma coisa aí. A não ser que o cara tenha aquela carta lá que troca as armas, né? E aí ia bufar o Jax e a gente ia perder, né, cara? Mas, pô, a véia aqui foi sacanagem essa véia aqui, mano. Muito forte, cara. Ó, esse cara aqui deu uma salvada no cara, né? O cara deixou o Jax bolado e ainda curou três o Nexo. Era pro cara estar com um de vida só, mano. Mas, pô, esse cara foi animal, muito forte. Ó, vamos lá, Jax estunado. Eu tenho cinco unidades batendo, o cara tem duas blocando. Eu só preciso que passe duas. Tá passando, chaco. Tá passando aqui, né? Pô, vamos ver aqui agora, hein? Há esperança, chaco. Há esperança. Pô, não vou desenvolver não, cara, aqui. Vou bater, velho. Tá passando exatamente quatro de dano. Se eu botar soldado, cara... Olha a diferença entre se a gente tivesse um chumpo agora ou sobrepujar. Ganharia o jogo muito fácil, né? E se eu bater assim... Ele bloca aqui, bloca aqui, passa quatro. E a gente está ganhando. Só que se eu desenvolver o soldado, ele pode botar outro bicho. Se ele não botar outro bicho, ele pode ter congelamento, né? Eu vou botar, vai. Se ele desenvolver isso aqui, é porque talvez ele não tenha mais... Ó, ó. Já valeu a pena aqui, já, hein? Ó, vou bater com os pequenos primeiro, porque ele vai ser obrigado a blocar isso aqui. E talvez sobe um retaguarda da vida, né? E tal. Vou puxar esse aqui, que tem três de vida. Porque esse daqui blocando, ele sempre morre para os que tem dois de ataque, né? Vamos lá. Pô, valeu a pena ter desenvolvido, né? Porque se ele tiver congelamento... Tá passando aqui, ó. Se ele tiver só uma... Três de mans... Ó, só uma três de mans aqui tá safe, hein? Ó, só uma três de mans aqui tá safe. Ei, ei! Se a gente não tivesse desenvolvido, senhoras e senhores, então é isso, ó. Se não tivesse desenvolvido, teria perdido para três de mans. Então, o que é que a gente pensou? Pô, ele pode ter congelamento na mão. E se ele tiver uma unidade, beleza, uma por uma. Tá passando os mesmos... Eita, caraca, travei. Os mesmos quatro, mas olha só. Como se é compensado por desenvolver? Por que a gente desenvolveu também? Porque como ele baixou aquela carta ali, significava que aquele era o melhor bloco que ele tinha, tá ligado? Era o melhor... A melhor coisa que ele tinha era aquele dali. Então, pô, não tinha como vir aquele cara que cura depois, porque ele... Senão ele tinha vindo primeiro. Então é isso, ó. 4x0 com deck agrozinho, gostosinho. E aí, ó. Conte o exclusivo para vocês aí. Isso aqui, ó. Só no YouTube, a galera da live não viu. Então, pô, tu vai deixar de dar um like neste vídeo, senhoras e senhores. Aí não tem como, né? Aí não tem como. E, ó. Não se esquece de se inscrever também no canal, se você é novo por aqui. Porque, ó. Canal do agro é aqui, mano. Aqui é o canal do agro, velho. É isso, valeu. Tamo junto. Fui!